Então, como eu mesmo já presenciei, você faz um trabalho muito legal, muito bonito, trabalho social, inclusive, na escolinha de futebol que tu comandas no Pais Leme, Pais Leme Esporte Clube. E o que é que, basicamente, tu procura passar pros teus alunos, pros garotos que treinam lá, assim, os valores? Ali a gente faz um trabalho há cinco anos, e o objetivo maior, além disso, de a gente querer revelar, descobrir um talento que venha a dar certo dentro do futebol, a divulgar o nome do município, se priva muito dentro da associação do Pais Leme por disciplina. Então, todos esses garotos que chegam ali, sejam eles pobres ou em condições de pagar a sucessão, eles têm, já de início, esse regime, esse regimento interno, que é privado pela disciplina. Alguns até chegam meio, muito liberal, né? Eles estão acostumados fora, com essa liberdade e, às vezes, fazer o que querem. Então, a gente vai podando, aos pouquinhos, e sempre tem dado certo. Os garotos que eram, assim, meio desobedientes, eles se encaixaram. Os pais têm, têm até agradecido da importância desse trabalho que a gente realiza, né? Não só eu, mas tem ali o doutorado, que temos participando da nossa assistência médica, que, quando qualquer garoto se machuca, tem o Tim, que é o sido companheiro ali de ajudar, né? E é toda a diretoria, o Marcelo, que é o coordenador desse projeto, e que esse ano deu muito, muito certo, dentro do que a gente se propôs, participando de eventos que divulgaram a associação e eventos importantes. Então, acho que a minha parte, que eu sempre pensei dentro da minha cidade, quando parei de jogar, era contribuir com esse meu aprendizado, durante toda essa minha trajetória no futebol, de passar os pontos importantes para que alguns desses inimigos se tornem grandes jogadores de futebol, né? Ouvir, então, um bom cidadão, um bom pessoal de bem. Então, esse foi um dos nossos objetivos e a gente tem alcançado até esse momento. E eu acho que todos nós ali, parabéns por isso. Nico, muito obrigado. Eu acho que, em nome do Diário do Sul, te agradeço, inclusive a hospitalidade aqui no Rio de Janeiro, por toda a atenção. E gostaria que você, uma última pergunta, você pensa em ser treinador, se, por exemplo, o futebol de tubarão, se trouxe uma oportunidade, toparia um desafio, um cresciúma na região? Você que já foi treinador, né? É uma maneira de se pensar, né? Eu, assim, hoje sou uma pessoa tranquila, porque dá para encarar esse desafio, né? É evidente que você precisa de estar acertado de pessoas que tenham esse mesmo objetivo, que você vai assumir, né? Para que a responsabilidade, ela seja dividida para todos, mas que tenha apoio, tenha sempre esse apoio cultural para que a gente possa, realmente, dentro de um projeto, né? Visando o bem, cara, de clube, né? Tanto na parte financeira também, como na divulgação, eu acho que dá para a gente pensar em fazer um bom trabalho. Eu acredito muito na minha capacidade e experiência como atleta, como sujeitor, como gerente, como treinador, acho que não tem mistério nenhum, já participei de vários equipes aí e acho que entendo um pouco de futebol capaz de fazer um bom trabalho em qualquer equipe funcional. É evidente que eu, hoje, depois de um certo tempo, muito gostei mais nessa função de ser treinador, mas se tiver um projeto interessante, um projeto que devise realmente buscar vitórias e conquistar fico, eu acho que dá para a gente assumir esse desafio, sim, e procurar, dentro de um projeto, como falei, sim, alcançar todos esses objetivos do clube, né? Reveilando jogadores da base, eu acho que é interessante tudo isso, para que o varão possa ser bem representado futuramente.